Orozco vai apitar o início do primeiro tempo. Apita o juiz, tem bola rolando, saída da seleção peruana. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Você é ligado na primeira semifinal entre Peru e Uruguai. Guerreiro fez o gol do Peru no empate por 1 a 1 com o Uruguai. Muito recuado o time uruguaio e a primeira defesa do Musleira no jogo. A defesa tranquila do Musleira, a finalização de longe do Jotun. Tenta se deslocar ali o Álvaro Pereira. Forlan faz o cruzamento, a tentativa de cabeça. Olha, sobra, chute de primeira de Suárez. Sobrou para ele, Luizito Suárez batendo de primeira. Bola para fora. Luiz, Luiz Suárez tem 46 jogos com a camisa do Uruguai. Veja aí mais uma vez a finalização do artilheiro. Maxi Pereira fez a ultrapassagem, bola para Luiz Suárez. Ganhou, faz o cruzamento, a bola fica alta para o Forlan. Olha a sobra. Gargano, tocou. Grande bola, lá vem o Uruguai. O cruzamento. Não chega em Luiz Suárez. É escanteio. Quem apareceu como elemento surpresa, quase como um centroavante, foi o Maxi Pereira, lateral direito. Veja aí mais uma vez. Aí o cruzamento que não vem para Luizito Suárez. É escanteio. Tecnicamente eles são muito parecidos. As funções são exercíveis da mesma maneira. Que bolão para o Maxi Pereira. Dentro da grande área. Cortou para o meio. Outro corte. Pereira, o toque. Não vem para o Suárez. Numa grande distribuição do Forlan. 0x0. Peru e Uruguai. Olha a chance uruguaia. Tentativa do Pereira mais uma vez. Duas defensas do Fernandes. A defesa peruana vacilou. Entrou na boa, Álvaro Pereira. Veja mais uma vez. Luiz Suárez tenta. Pereira. Para a defesa de Fernandes. Estava atento e teve reflexo goleiro peruano. Veja mais uma vez. Ótima defesa. Com habilidade cruzada o toque. E lá vem ele. Lá vem Vargas. Tem cruzamento para o Guerreiro. Passou pelo Guerreiro. Passou pelo Advíncula. Os dois fechavam com o perigo. Está aí Advíncula. Bom ataque da seleção peruana. E o torcedor peruano se agita. Pula. Veja aí. Vargas. Guerreiro tentou. Advíncula tentou. Passou pelos dois. Mas a torcida peruana pula. Se aquece. Grita. Empurra a sua seleção. Veja aí a reação do Advíncula. Gonçalves. Ótima bola. Para o Pereira. Nas costas a marcação. Luiz Cidro. Suárez. Chegou a marcação de Acaciete. Suárez não conseguiu a finalização. Veja aí mais uma vez. Olha nas costas do Viltes. Acaciete tirando. Chegamos a 42. O Lugano se deslocou. Tem cruzamento. Toque de cabeça do Lugano. Olha o gol. Subiu a bandeira. Não vale o gol. Não vale o gol. Marcado o impedimento de Álvaro Pereira. Vamos ver no momento do toque de cabeça do Lugano. Marcado o impedimento do ataque uruguaio. Vamos ver. Pelo visto bem marcado. Muito bem marcado. Adiantado muito à frente. Álvaro Pereira. Está bem pedido. Não vale o gol uruguaio. A grande área bateu de longe. Olha o Gabote. Olha o gol. É do Uruguai. Suárez. O Uruguai sai na frente. Fernandes bateu roupa. O Uruguai faz o primeiro. Forlã arriscou de longe. Fernandes deu rebote. Veja aí mais uma vez. Veja o lance. Luizito Soares acreditou. Com pouco ângulo bateu por um bate do goleiro. Luizito Soares. Um para o Uruguai. Zero para o Peru. Maurício Noriega. Gol do centroavante, né? De cara que acompanha jogar até o final. Quando o Forlã está preparando o chute, a gente já vê o Luiz Soares correndo em diagonal. Forlã. Álvaro Pereira. Bola tocada para o Luiz Soares. Condição legal. Olha o segundo. Luiz Soares. Olha o gol do Uruguai. Luiz Soares. Gol. É do Uruguai. Suárez de novo. Luiz Soares lançado. Ficou cara a cara com o Fernandes. Ele teve calma e categoria para driblar o goleiro e marcar o segundo dele. O segundo do Uruguai. Cada vez mais próximo da decisão da Copa América. Luizito Soares. Vamos ver no momento do lançamento se ele tinha condição. Vamos tentar acompanhar por um outro ângulo. Luiz Soares. 2 a 0 para o Uruguai. Maurício Noriega. Acho que ele tinha condição sim, Luiz. A gente vê o pé do marcador peruano ali dando claramente essa condição ao Luiz Soares por esse ângulo mostrado pela câmera. Que não é um ângulo muito preciso. Mas a primeira impressão da imagem é essa. Veja aí mais uma vez. Arrobada. Gargano. Álvaro Pereira. Levantou a cabeça. Faz o toque. Tabela com o Forlan. Vê o Luiz Soares. Aí a calma do artilheiro. Ele domina. Driblo goleiro. Gol vazio. Tocou de leve. Tocou de leve. A bola vem lentamente entrando no gol. Luiz Soares. 2 a 0 para o Uruguai. Bruno Coates. A seleção uruguaia vai confirmando o seu favoritismo. Finalmente. Mas sobrou um cotovelo ali. Sobrou uma cotovelada. Vem aí cartão vermelho. Cartão vermelho. Houve uma agressão. Sem bola. O Vargas perdeu a cabeça. Ele deu de forma muito clara. Tomou um bocadinho do jogador uruguaio por trás. Depois que ele deu o toque. Olha lá. A chegada do Coates. Pegou no rosto do Coates. Ele devolveu o cotovelo intencionalmente no Coates. Foi muito bem expulso. Essa cutucadinha acontece toda hora no jogo. É catimbo. É provocação. Jogador como o Vargas. Que joga na Itália. Jogador importante. Jogador já rodado. Não poderia ter caído nessa. Prejudicou demais a seleção peruana no Vargas. Bom, mas não é à toa que ele é conhecido como... É louco. É mais um. É louco no futebol sul-americano. Duas alterações na seleção uruguaia. O Peru com um a menos. Consegue uma boa cabeçada. Viltes cabeceando para a defesa de Musleira. Comemora o torcedor uruguaio. Tem lançamento para Hernandes. Condição legal. Forlan pediu. Hernandes viu. Ajeitou. Puxou para o meio. Hernandes está querendo dele. Bateu para o gol. Ficou no meio do gol. Fernandes fez a defesa no chute do Hernandes. Esse é tiro aqui. Vai para Guerreiro. Ajeitou. Bateu para o gol. Musleira. Musleira falhou. Voltou. Musleira. Defende o chute do Guerreiro. Tem jogador caído em campo. Regurei. Vamos ver aí o chute do Guerreiro. O Musleira ia levando um frango. Mas voltou a tempo. Por um outro ângulo. A câmera colocada atrás do gol uruguaio. Noriega quase. Tiroque. Vem para cima do Cássio. Saindo é Tiroque. Consegue o cruzamento para o Guerreiro. Musleira. Tapinha salvador do goleiro uruguaio. Luizito Soares brilhou. Fez os dois gols. Vai acabar o jogo já já. Juiz olhou o cronômetro. A pita. Raul Orozco. O Uruguai é finalista da Copa América. Falou mais alto o talento de Luizito Soares. Marcando dois gols no início do segundo tempo. Uruguai de Foblan. Quebrou a retranca peruana. O Uruguai é finalista da Copa América.